Quero aprender a cultivar orquídeas em madeira e como regar Essa é uma dúvida que uma das inscritas deixou aqui no canal e eu quero mostrar para vocês então como que vocês devem cultivar as suas orquídeas em tronquinho, em madeira e como vocês fazem para estar hidratando elas, mantendo elas sempre bem regadas onde elas não desidratem e consigam se desenvolver bem principalmente na fase inicial que é a fase de adaptação da planta no tronco Assista esse vídeo até o final, deixa seu like, compartilha para mais alguém e se não for inscrito se inscreva Eu sou Fernando Xusca, especialista no cultivo de orquídeas e é um prazer estar aqui com vocês Vamos lá para o vídeo então? Pessoal, praticamente todas as orquídeas ou a grande maioria delas que nós encontramos de forma comercial são cultiváveis em madeira É um exemplo o caso das falenópsis Elas são plantas que vão muito, muito bem no tronquinho, na bolachinha, na jangadinha enfim, em qualquer madeira de qualidade Claro que o que a gente precisa, além de fornecer uma boa madeira é fornecer as condições ideais para que ela se desenvolva Essa planta aqui eu peguei ela quase morrendo ela estava toda queimada e demorou assim bastante tempo para que ela começasse a reagir Ela começou reagindo, liberando algumas raízes e depois essas raízes ela começou a liberar novas folhas Essas quatro folhas que surgiram aqui são folhas que vieram no meu cultivo E vejam só, o cultivo é bem simples É uma madeira conhecida aqui na minha região como gema de ovo Uma madeira que tem um bom cerne Eu furei, furei toda ela Acoplei a planta de forma que ela ficasse inclinada Claro que aqui ela já ganhou uma inclinação um pouco diferente daquilo que eu posicionei mas é por conta da questão da luminosidade A luminosidade vem direcionada de cima Então por isso ela tende a buscar essa luminosidade e tende a inclinar um pouco o grau de posicionamento dela Mas vejam que eu coloquei um pouquinho de esfagno uma trouxinha de esfagno amarrei bem as raízes que é uma coisa muito importante As raízes elas devem ficar em contato com a madeira Então é importante você manter a planta bem firme, bem estabilizada e o risoma, o caule dela e as raízes devem ficar em contato com a madeira Eu furei essa planta Eu furei essa madeira e vejam que tem raízes que passaram pelos furos e foram crescendo buscando a fixação na madeira Isso é muito interessante porque aí a planta ela fica bem firme, bem estabilizada e não tem risco nenhum de pegar fungo não tem risco nenhum de sobrecarregar com relação à umidade Se depois que a planta se adaptou depois que a planta ela já está bem fixa como é esse caso aqui eu posso vir e tirar esse esfagno porque já é um esfagno velho Então a planta aqui ela pode ficar por 5, 10 anos sem nenhum problema Regas Posso regar diariamente a planta dessa forma que não tem risco nenhum para ela porque a água ela vai penetrar um pouquinho na madeira mas a grande maioria irá escoar Como não tem excesso de esfagno não vai apodrecer a madeira não vai apodrecer raízes as raízes estão livres Então sempre que eu cultivo uma orquídea em madeira eu não utilizo muito esfagno Eu coloco um pouquinho esfagno na base naquelas raízes que ainda estão vivas ou no caule da planta no caule, no risoma da planta para que ela tenha um estímulo de enraizamento E o que vai estimular ela a enraizar nesse momento além do estresse que ela estará passando é a umidade A umidade é um fator importante para que ela enraize Mas depois que ela enraizou é só eu tirar aquele material até porque o esfagno ele ajuda a manter mais umidade e umidade junto com materiais que se decompõem com a madeira não é bom então a madeira acaba apodrecendo mais rapidamente e não é esse o objetivo é que a gente tenha um material que dure bastante tempo e a planta fique aqui por bastante tempo Essa daqui ela está cultivada assim dessa forma então eu rego todo dia toda tarde ela assim e ela fica super bem super hidratadinha com uma rega diária então assim existem muitas formas de cultivo de orquídeas em madeira aqui eu acabei de mostrar uma nessa bolachinha vocês podem estar cultivando nas jangadinhas existem aí as jangadinhas de café, de roxinho de inúmeros tamanhos aqui a gente tem uma sofronitis brevepenunculata cultivada dessa forma ela está super bem ela é uma planta rizomática então a gente pode ver aqui que ela tem inúmeras frentes crescendo para diversos os lados e a madeirinha é compatível com o tamanho da planta recebe regas frequentes claro que agora as regas vão ser mais intermitentes porque é época de floração então é época de floração as sofronites não gostam de muita água elas abortam a floração os botões então aqui eu diminuo um pouco a questão das regas mas se não é rega frequente rega diária de acordo com o meu clima o meu orquidário ele é coberto então por ele ser coberto eu tenho essa facilidade de estar adequando as regas mas se o seu orquidário não é coberto suas plantas vão ficar embaixo de uma árvore ou elas vão ficar expostas ao tempo não tem problema é até melhor porque nessa forma de cultivo você não vai ter problema nenhum porque as raízes vão crescer livres aqui a gente tem uma Leliocatleia fredna cultivada na casquinha de peroba que é hoje um dos melhores materiais para a gente estar cultivando orquídeas vejam que ela saiu já da madeirinha isso aqui é super normal o pessoal fica pensando assim tem que ter as raízes em contato com a madeira não é necessário ela precisa que algumas se fixem na madeira para dar sustentação e também para retirar os sais minerais os nutrientes as raízes e a umidade mas ela pode ficar também com parte das raízes aéreas sem nenhum problema isso aqui pode crescer muito longe muito além da madeira que não tem problema algum desde que eu faça a hidratação correta qual que é a hidratação? regas frequentes nesse tipo de sistema se o seu clima é quente e seco pode regar duas três vezes ao dia que não tem problema mas sempre nas horas nas horas frescas do dia nunca nos horários mais quentes tá bom? aqui mais um exemplo uma braçávula nodosa vejam só ela enraizou muito bem também e é isso aí gente não tem segredo o importante é você escolher bem a madeira aí eu tenho aqui alguns exemplos ó nó de pinho nó de pinho aqui com frisos isso aqui é para o resto da vida poderia perfurar ainda aqui eu pretendo fazer isso perfurar a madeira para dar melhor condição da planta enraizar as plantas gostam que a madeirinha tenha furinhos que daí elas perfiam e fazem com que as raízes entrem nesses buraquinhos e elas fixam bem aqui eu tenho mais um exemplo de madeira ó uma madeirinha eu nem sei o nome disso aqui acho que é canjarana ou é tarumã não sei na minha região se encontra bastante é uma madeirinha que eu encontrei no pasto bem resistente áspera que é o que as orquídeas gostam não gostam de materiais que sejam muito lisos e por ela ser mais áspera ela tem um pouco mais de porosidade retém um pouquinho mais de umidade então demora um pouquinho mais a secar tá vou mostrar mais um exemplo ó uma outra madeira essa aqui precisa lixar precisa dar uma limpada nela uma madeirinha que eu encontrei no campo também ó boa resistência a uma madeira vermelha eu sempre gosto de madeiras que tem cerne porque elas são mais duráveis vou mostrar mais um exemplo Fernando eu não tenho nada disso que você mostrou esse aqui é um tronco de guabirobeira pode chegar mais perto esposa para aproximar para o pessoal ver então esse aqui é um tronco de guabirobeira não é uma madeira vermelha ela é diria assim branca né eu falo madeira branca porque geralmente as madeiras brancas elas têm menor durabilidade como o tronquinho de café por exemplo então é uma madeira assim que a gente retira né eu vou ter que retirar aqui esse excesso dessa casca solta porque isso aqui não é bom então eu retiro escovo com com uma escova de roupa mesmo né e tiro todo o excesso lavo bem esterilizo com água sanitária e e aí fica pronto vai ficar assim ó nesse jeito aqui onde eu plantei essas essas agrolélias né vejam só como que elas gostaram um pouquinho de esfagno um pouquinho de esfagno na base porque elas necessitam de mais umidade regas frequentes e aqui o resultado né estão florindo nesse lindo arranjo que eu fiz aqui para mostrar para vocês tá bom e por fim aqui tenho mais uma madeirinha poderia ter trazido inúmeros exemplos a famosa casca de peroba essa aqui está sujinha até porque os gatos eles sempre vêm piso em cima dormem em cima ali na minha caixinha de madeiras mas quando for usar sempre limpo o material esterilizo o material quando for plantar orquídea vou pegar o exemplo aqui dessa desse cruzamento quando eu for plantar orquídea pegar aqui onde é que esse aqui é a toceirinha a mudinha pego a orquídea fixo bem ela na base né porque eu tenho que ver para onde ela vai crescer fixo ela bem na base com um pouquinho de esfagno amarro bem firmo as raízes se ela tiver raiz se não tiver raiz eu fixo bem o caule e aí regas gente regas adubação luminosidade que a planta vai se desenvolver olha só olha só isso aqui eu nem sei que madeira que é essa eu encontrei no campo ela tem uma casquinha parecida com o do pé de guabiroba olha lá olha só gente o enraizamento dessa dessa oncidium flexuosum vejam que o rizoma dela é bem longo e ela já tomou todo toda a extensão isso aqui quando florescer vai ficar muito bonito primeira coisa conheça a orquídea que você tem qual a necessidade mais rega menos rega planta bem a orquídea na madeirinha forneça o local ideal luminosidade umidade são fatores importantes para orquídeas que estão em madeira uma boa adubação com um espaçamento de tempo correto um adubo bom fechou você vai com certeza ter sucesso ela vai responder e por fim sempre replante a sua orquídea na época certa a época certa na maioria das vezes é após a floração mas se você tem dúvida espera a sua orquídea ela enraizar começar a enraizar ou a brotar esses são os melhores momentos para você estar fazendo o replante de orquídeas nesse tipo de sistema em madeirinha tá bom e na dúvida sempre procure um especialista para dar suporte quero mostrar para vocês já está noite aqui mas não posso deixar de mostrar para vocês porque não sei se teria outra oportunidade até até porque não estou tendo muito tempo de gravar vídeos essa linda catleia labiata isso aqui é um é um arraso o perfume dessa planta aqui é magnífica é muito bom o cheiro maravilhoso durante praticamente o dia inteiro ó cultivo dela muito simples uma planta que gosta de bastante luminosidade vem bem em tronquinho vem bem em madeira aqui mais um exemplo ó bem fal gente dendróbion dendróbion em madeirinha olha só pouquinho de esfagno na base e está aí o resultado não tem erro gente não tem erro beleza então eu espero que vocês tenham gostado me conta assistiu até o final gostou quer algo mais prático mais funcional coloca aí nos comentários e até o próximo vídeo tchau tchau